A cada amanhecer, novas oportunidades e possibilidades. Graça e misericórdia são derramadas sobre cada um de nós. Em cada minuto, em cada lugar, a vida acontece. E Deus, e Deus sempre tem um tempo e um propósito. Nada, nada foge ao seu poder e à sua soberania. Ele nunca recusa o clamor de um filho. Música Eu era tão feliz no campo, na lida do galo e na plantação. O menor dos servos do Senhor, não faltava tempo pra congregação. Bem cedinho com o cantar do galo, dobrava os joelhos pra agradecer. E depois de tomar meu café, contemplava o céu e via o dia amanhecer. Depois de um dia exausto e cansado, na igreja buscava Deus em oração. Humildes os irmãos clamavam, o poder descia na congregação. Ainda guarda essa lembrança, de vovó dizer com carinho e amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é perfeito a natureza e tudo aquilo que o Senhor criou. Com o sopro ele nos deu a vida, mas o homem desobedeceu o Criador. Rasgando os seus mandamentos pela dureza do seu coração. Numa terra que clama e chora, nas mãos do Senhor está a salvação. Se o meu povo se humilhar e orar, dos seus maus caminhos eles se afastarem. Do céu o Pai nos ouvirá, perdão e cura no Senhor encontrará. Ainda guarda essa lembrança, de vovó dizer com carinho e amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda guarda essa lembrança, de vovó dizer com carinho e amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.